Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre uma paleta que eu comprei, que é essa daqui, ó, da Febela, a Empower, da Febela. E eu comprei ela justamente pela embalagem, porque a gente pensa, né, que é um dupe da Huda, de cara, Empower, eu testei recentemente, recentemente não, começo do ano, a paleta Empower da Huda aqui com vocês. Então quando eu vi na loja online, eu comprei justamente pela embalagem, não prestei atenção nas cores e tal, e quis rapidamente trazer a resenha aqui pra vocês. Mas eu tô gravando essa introdução aqui novamente pra vocês, até pra ficar de alerta, tá? Porque eu gravei a resenha aqui pra vocês, a comparação das duas paletas e tal, vocês vão ver aí ao longo do vídeo que aconteceu uma coisa. Só que, gente, eu não me liguei, eu tô andando um pouco esquecida, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, eu acho que é muita maquiagem, né, muito vídeo, é muita coisa na minha cabeça que eu realmente esqueci. Mas eu mostrei essa paleta lá no meu Instagram, e aí uma seguidora minha me alertou, porque eu vou explicar pra vocês. É, essa paleta aqui, ó, da Febela, vocês estão vendo a embalagem, a gente pensa que ela é um dupe da Empower, certo? Só que eu não tinha reparado nas cores, e até na loja online a gente não consegue ver direito, né? Só que aí, quando eu fui aqui resenhar pra vocês, eu fui comparar as cores, e as cores não são iguais. Eu vou mostrar aqui pra vocês que são diferentes. A Empower tem umas cores, olha, uns dourados, a Empower é de cima, tá? Da Ruda. E a da Febela, tipo, não tem nada a ver, as cores não são iguais de jeito nenhum. E aí que eu me liguei que a Febela copiou, na verdade, a Nauri Nude da Ruda. E a Nauri Nude é essa aqui, e ela sim, vocês vão ver na comparação e tal, que eles copiaram real, ela sim é muito parecida, tá? Aí eu comparei e tal, a Nauri Nude da Ruda com a Febela. Mas eu quis gravar a introdução pra vocês novamente, porque eu tinha esquecido, gente, que a Ruby Rose... A Ruby Rose sempre faz, né, esses dupes e tal, na verdade eu ainda tenho só essa daqui, que é a Secret Glow. Mas a Ruby Rose já tinha lançado uma inspirada na Nauri Nude, que foi super sucesso. Eu já tinha feito vídeo pra vocês de comparação, só que eu desapeguei, né, ao longo do caminho. Muitas paletas eu vou desapegando, porque eu não tenho condições de usar tudo, né, gente? Então às vezes eu gravo o vídeo e depois de um tempo eu desapego, né? E aí eu já tinha feito a comparação da Nauri Nude com a da Ruby Rose. E esqueci, esqueci, gente. Fiz a comparação aqui e tal, fiz o vídeo pra vocês. E esqueci de alertar vocês que já existe uma da Ruby Rose, que é igual a essa da Febela, por dentro. Então essa é a minha introdução aqui do vídeo. Se vocês já têm a paleta da Ruby Rose, que eu até vou pegar aqui o nome, Mystic Glow, gente. A Mystic Glow da Ruby Rose, ó, é exatamente a mesma paleta que essa da Febela. Então, pode ser que vocês às vezes encontrem numa loja, assim, fechadinha, escrita em Power. Vocês vão lá e compram. O que foi que aconteceu comigo? Eu fui, comprei pela embalagem, achei que ia ser inspirada nessa daqui, que é uma paleta super nova da Huda. E no final é inspirada numa paleta mais antiga da Huda, que até a própria Ruby Rose já tem. E muita gente já tem a Mystic Glow da Ruby Rose. Então, imagina se você compra uma paleta que é igual a que você já tem, entendeu? Então essa é o meu alerta, tá? Essa daqui é uma paleta inspirada na Nauri Nude da Huda, não é na Empower. Eles colocaram essa embalagem, não sei porquê. Não sei se é pra enganar as pessoas, ou pra disfarçar, que eles estavam copiando uma coisa e na verdade não estão copiando. Não sei, gente. Mas assim, falando da qualidade, vocês vão ver aí no vídeo o que que eu achei, tá? Mas é só esse alerta mesmo. Se você já tem a Mystic Glow da Ruby Rose, que é uma paleta boa, inspirada na Nauri Nude, não tem necessidade de ter essa da Febela. Combinado? Esse aqui é a introdução, bora lá pro vídeo. Olha isso aqui. Eles copiaram, na verdade, as sombras da Nauri Nude. Essa de cima é a da Febela e é de baixo é a da Huda. Então aqui, ó, vocês estão vendo que tem a bolinha da Huda, a bolinha da Febela. Um marrom, um marrom. Esse mais rosado, rosado. Ó, esse aqui mesclado, mesclado. Então vocês estão vendo que eles copiaram as sombras e até a ordem da paleta Nauri Nude. Gente, que loucura! Então não faz sentido eu comparar com essa daqui, né? Porque essa daqui, as cores realmente não são iguais. Então eu já vou partir pra comparar com essa daqui, tá, gente? Trocamos aqui a paleta. Enfim, mas vamos ver o que importa, vamos ver se a qualidade é boa. E outra coisa, né? Vamos falar do preço. Bom, gente, paleta da Huda, né? Vou colocar aqui no Google quanto que custa a Nauri Nude, só pra gente ter uma noção. Infelizmente a Huda não tem no Brasil, né? Pra gente ir, por exemplo, numa loja, numa Sephora e comprar. A gente tem que encomendar com uma pessoa que vende lá os produtos importados. Abri aqui numa lojinha, olha, R$669, custa a paleta. Tem aqui na Fricotes R$729, tem vários preços, gente, R$678. Então a gente pode ver que o preço da paleta é entre R$600 e R$700, né? Ou até mais. É caro, tá? É muito caro. E quanto que eu paguei na Febela? Eu comprei, gente, na loja Love Store Makeup. Com certeza vai chegar em várias lojas, lojas da 25, com toda certeza. Eu paguei R$41,90 nessa paleta, tá? Ela vem com 18 cores, tá? Então, assim, é bastante cor, né? Um preço até que razoável. Eu acho que na vez que Ruby Rose lança, eles lançam com um precinho um pouco melhor, né? Não sei, não tô lembrada agora, mas eu acho que, na verdade, é sempre nessa faixa, né? Entre R$30 e pouco, R$40, não sei se foi porque eu comprei numa loja online, mas se vocês encontrarem, talvez na 25, vocês encontram pro mais barato, tá? Mas, gente, agora eu me espantei, porque eles estão colocando a embalagem Power, né? Só que no final, as cores são da Nauri Nude, tá? Mas vamos ver se elas são pigmentadas. Então, já vou colocar aqui duas cores. Olha, até que são pigmentadas, viu? Coloquei aqui quatro tonalidades da Febela e até que pigmentou, viu? Então, até que, assim, um pouco sem esperança. E vou colocar as mesmas cores, né, equivalentes com a da Ruda. A da Ruda tem uma cor aqui que é muito especial, que é essa daqui, ó, gente, olha. Ela é muito chamativa, né? Não é igual. Essa última brilhosa até que é parecida. Essa marrom até que lembra, só que a da Ruda é mais pigmentada. E essa rosinha até que é bem parecida, viu? Coloquei aqui, ó, mais dois tons. Esse daqui é da Ruda e esse é da Febela. Ruda, Febela, parecido. A da Ruda, a sombra, ela é um pouco mais... É aquela sombra que chega a ser flocada, sabe? Enfim, ó, mais um tom. Ruda, Febela. Parece até, gente. Assim, o que muda um pouco é justamente esse toque da sombra. A da Ruda, ela chega a ser flocada, de tão macia que chega a ser, sabe? Aquela sombra que você encosta, ela esfarela até. Esfarela no bom sentido, de tipo, dela ser muito, muito flocada, muito macia. Mas a da Febela, por enquanto, eu tô achando boa também, sabe? Não achei ruim, não. Ó, essa daqui, mais uma, ó. Ruda, Febela. Essa aqui eu já achei a da Ruda mais forte. Tipo, a da Ruda, ela chega a ser duocrome até, de tão forte. E essa é da Febela, que é um cintilante comum, sabe? Agora o marrom, gente. Marrom, a gente precisa ver se é bom, né? Ó, coloquei aqui o marrom da Ruda, marrom da Febela. Olha, surpreendeu. Ruda, Febela, surpreendeu mesmo. Mais uma sombra que chega a ser até flocada. Ruda, Febela. Olhando aqui é muito parecido. Muito parecido. Uma sombra que é bem, assim, de transição agora. Ruda e Febela também muito parecidas. A gente tem que ver nos olhos depois, gente. Mas já tá me surpreendendo, assim, a qualidade, viu? Confesso que eu estava com preconceito. Que eu achei que não ia ser tão boa, assim, sabe? Tipo, mas no suote. Vamos ver aí nos olhos, né? Porque daí a gente tem que ver se cria camada. Tem todo aquele porquê, né? De testar uma paleta. Mas, de primeira impressão, assim, já tô surpresa. Tem mais uma aqui que é mescladinha. Ó, Ruda, Febela. Essa aqui já muda um pouco, ó. Muda um pouquinho a tonalidade. Essa é da Ruda. Essa é Febela. Muda um tiquinho. Aí tem um tom aqui que é bem clarinho. Quase acho que vocês não vão ver aqui na minha pele. Mas, assim, é parecido também. É um tom mate. Temos também um tom de marronzão. Muito parecido também. Super parecido. Ruda, Febela. Mais um tom aqui que é cintilante quase flocadão. Ó, Ruda, Febela. Nossa, gente, esse é muito parecido. Olha, parece que é a mesma sombra. Tô impactada. Tem alguns que eu achei muito semelhante. E agora faltam as últimas três cores. Eu vou colocar aqui. Eu já vou pegar as três da Ruda e colocar aqui, que são três tons mates, ó. E vou colocar as três da Febela aqui embaixo pra gente comparar. Só esse marrom aqui que é um pouquinho menos, assim, mas também achei bem parecido, né, gente? Nossa, até esses mates aqui eu achei bem parecido. Então, assim, gente, foi um susto, né? Porque a gente ia comparar uma paleta e já tive que mudar. Aquela sombra que é melequenta, que é um creme, né, uma bolinha, ó. Nem coloquei aqui. Eu vou pôr, né, pra não dizer que eu não tô comparando. Ela veio trancadinha aqui, ó, com plástico. Tirei o plástico, ó. Ela vem fechada. A da Febela, né, a minha da Ruda já tá aberta. E aí quando você mistura aqui, ó, ela solta um creminho. Então, eles chamam de primer, né? Eu chamo de meleca. É isso aqui, gente. Da Ruda é igualzinho, tá? A minha tá até mais seca porque a minha paleta é mais antiga. Mas a da Ruda é a mesma coisa, assim. Ai, gente, sem porquê essas sombras. Eu tenho rosto delas, mas assim, inútil, tá? Por mim poderia ter vindo uma outra coisa aí dentro. Mas enfim. O que importa é a gente testar agora as sombras nos olhos. Vamos lá, porque tem muita cor pra fazer ainda. Vamos lá, gente. Gente, eu sempre gosto pra testar, eu tô aqui já com vários pincéis pra gente não misturar. Pra testar, eu sempre gosto de fazer, assim, sempre degradê pra gente saber se a sombra vai entrar uma dentro da outra. Utilizar sempre pelo menos dois cintilantes, né? E é isso. Não dá pra fazer muita coisa mirabolante, né? Porque são duas paletas. Mas eu acho que com degradê a gente já consegue ver se a sombra tem qualidade. Então eu vou começar com esse tom aqui, ó. Da paleta da Febela. Ela dá uma esfareladinha. Tem que tirar o excesso. E eu já vou começar com ele bem aqui no cantinho externo, assim, ó. Onde afunda o pincel e esfumando pra cima, pra lateral, como se fosse um C aqui, ó. Como se fosse um C mesmo. Porque a gente vai fazer um degradê de cores aqui. Vamos ver se ele vai pegar. É isso que a gente quer saber. E, gente, assim, de verdade, se for uma paleta, pelo que eu tô vendo, assim, a qualidade é boa, né? Eu acho que vai valer a pena. Vai valer a pena. Ai, Jéssica, é uma cópia. Felizmente, gente, tem muita gente que não tem condições de gastar 600, 700 reais na paleta da Ruda. Tô aqui pra testar o produto, entendeu? Se você é contra esse tipo de coisa, aí você não compra, entendeu? É, então é isso. Mas eu já testo esse tipo de paleta, de cópias, né? Há muitos anos. Então não é a primeira marca que faz isso, não vai ser a última. Legal. Já vou vir aqui com a mesma cor, só que da Ruda. Vou fazer essa aqui de corretivo e vou fazer o mesmo processo. Essa cor aqui é muito parecida, ó. Muito parecida. E quando não é... E quando eu não considero dupe, quando eu não considero parecida, eu falo mesmo, tá, gente? Tô aqui pra passar pano, não. Tanto que a da Ruby Rose tiveram cores que eu me decepcionei, eu falei e tal no vídeo. Então tá aí pra vocês assistirem. Quando é muito parecida, eu falo. Gente, é muito parecida. Quando não é, a gente fala também. Eu vou adicionando aqui. E me surpreendeu já essa primeira cor, achei boa. Parece que a da Ruda. Colocando aqui... Eu não sei se eu vou conseguir fazer um lado igual o outro, gente. Tô meio, sei lá, sem noção. Mas é isso aí, ó. Primeira cor eu achei bem parecida, né? Agora, eu já vou até separar os pincéis aqui pra não misturar. Eu vou vim com esse tom aqui, gente. Esse já é mais escuro, olha. Essa paleta é da Febela. Eu vou pegar o mesmo pincel, tá? Não vou trocar, não. Mas aí eu vou colocar ele mais aqui pra dentro da pálpebra, ó. E agora que é a pergunta que não quer calar. Vai esfarelar tudo? Vai abrir buraco? Vai perder a intensidade da primeira cor? O que que vai acontecer? Então aqui, ó. Eu já venho aplicando ele e esfumando mais pra dentro. Sem passar a primeira cor. Tô trazendo ela mais aqui pra dentro. A mistura dessas duas cores é muito bonita, né? Tipo um berinjela, assim. Com meio laranjinha, que é a primeira. Muito bonita. E aqui ele, que é mais escuro, eu já vou trazer mais pra dentro. Tipo formar um côncavo aqui, ó. Fazer bem arredondadinho. E, gente, funcionou. Funcionou. Aqui, assim, ó. Normalmente, quando a sombra não é boa, abre buraco, sabe? Eu vou adicionar mais cor. Ver o que vai acontecer. Eu só achei muito louco eles botarem a capa de uma paleta. Aí a pessoa compra achando que tá comprando a Empower. No final eles estão botando... Meu Deus do céu. É a tal da Nauri Nude. É uma loucura. Eu vou pegar um pouquinho da primeira cor. Com o mesmo pincel. E só vou colocar aqui na junção das duas cores. Mas, gente, maravilhosa a sombra. Tô passada. Muito boa. Não deu trabalho. Outro ponto negativo também é as bolinhas. Mas isso aqui é reclamação tanto pra Ruda quanto pra cópia, né? Eu reclamo dessa sombra desde que eu recebi a paleta da Ruda, gente. Mas vocês concordam comigo que essa sombra, assim, de bolinha, não funciona pra nada. E aí, quando eu passo na minha pálpebra, acumula tudo. Fica um treco esquisito. Eu amei, gente. Só assim esse olho já tá mara. Vou voltar pra Nauri Nude. E vou usar a mesma cor aqui da Ruda, né? Com o mesmo pincel que eu tava usando. E vamos fazer o mesmo processo. Eu vou trazer essa cor aqui mais escura pra dentro da pálpebra. Eu acho que eu não tinha usado essa paleta ainda pra fazer essa combinação de cores. E eu curti, viu? Eu sempre vou no mais pro marrom, sabe? Porque essa paleta também tem opções, né? De você vir já pra essa categoria aqui de marrom, sabe? Agora, vim pra esse que é mais berinjela. Apesar que agora eu tô olhando que tem diferença, ó. Essa cor que eu tô usando aqui da Ruda, ela é mais pro marrom. Não frio. Mas tipo marrom, marrom. E parece que essa aqui da Febella, ele puxa um pouquinho pro roxo. Não sei se vocês estão conseguindo perceber aí a diferença. Mas aqui eu tô vendo. Vai ficar um pouquinho diferente aí as makes. Ai, não dá nada, gente. Não dá nada. E depois, né, eu vou gravar vídeo com essa maquiagem. Ai, gente. Ó, então eu vou esfumar aqui da mesma forma. Mas, ó, vocês estão vendo, né? Que do outro lado pigmentou super bem. Ficou ali um degradê legal. Esse lado também aqui tá bem legal. Vou voltar com o primeiro tom aqui só pra dar uma esfumadinha entre uma cor e outra. Mesmo processo do primeiro esfumado ali do outro lado. É, tem diferença que esse aqui é mais roxo. Pouca diferença, mas tem, tá? Eu acho que eu vou usar tipo esse aqui, ó. Que é um rosa cintilante. Eu acho que com o dedo fica mais legal. Então eu já vou aplicar ele bem aqui no meio. Bem bonitão. Bonitão mesmo, hein? E aí com o meu outro dedinho, eu vou pegar o rosa da Ruda. Vai dar também um pouquinho de diferença. Porque o rosa da Ruda, ele é quase um duocrome. Depois eu vou aproximar bem aqui o olho pra vocês verem as diferenças. Mas os dois são bonitos, tá? Vou dizer pra vocês que é sombra assim, ah, é feia. Aproveitar que eu tô com a paleta da Ruda aqui na mão. E vou pegar essa aqui do meio com o pincel. E vou adicionar esse aqui mais clarinho. Bem no início aqui da pálpebra. E até encontrar com esse rosa. Vou até pegar mais um pouquinho do rosa. Pra unir aqui eles. E também aproveitar que eu tô com a Ruda na mão. Eu vou pegar esse tom aqui, ó. Esse sim já é um roxo aqui dessa paleta. E aí ele eu vou esfumar aqui na parte de baixo dos olhos. Cor linda, nossa senhora. Então eu vou esfumar ele bem perto da raiz do meu cílio. Vou limpar um pouquinho o pincel. E vou usar aquele primeiro tom mesmo que a gente usou. Pra dar aqui um degradê. Só pra finalizar aqui o olho ruda. E agora vou trocar todos os pincéis, né? E vou fazer o mesmo processo com essa daqui. Essa daqui eu vou pegar esse tom aqui do meio, né? Que a gente usou mais clarinho. O da Ruda. E vou passar aqui, ó. Pra fazer aquela junção. Misturar com um pouquinho do rosa. E com outro pincelzinho menor. Vou pegar o roxo. Que é esse aqui da ponta. Fumar aqui rente a raiz dos cílios. E com aquele primeiro tom aqui de baixo. Eu esfumo essa make. Eu vou só finalizar com uma máscara, gente. Eu nem vou colocar cílios, nada. Que é só pra vocês verem bem a performance das cores mesmo. Das sombras. Eu acho que os cílios dão uma tampada assim, sabe? Então eu vou colocar aqui só uma máscara. Essa que eu tô usando é da, quem disse, Brenice. A Turbo. Não, a Big Bang Sem Limites. Confundi com a Turbo da Eudora. Big Bang Sem Limites. E aí aqui na boca, o que eu vou passar? Vou passar aqui um balmezinho da MAC. Pra finalizar. Então, ó, gente. Esse olho aqui em Ruda. Que eu estou olhando aqui pessoalmente, tá? E o que eu sempre falo nessas comparações que eu faço. Tanto das paletas da Ruby Rose que eu já fiz. Eu não lembro as outras marcas que já fizeram paletas assim. Parecida com a da Ruda. Mas, enfim. Eu lembro da Ruby Rose, né? Não é a primeira vez que eu menciono isso. Mas, principalmente a sombra brilhosa da Ruda. Ela tem um diferencial de ser um pouco duocrome, sabe? Algumas até muito duocrome. Então a gente vê uma profundidade, um brilho diferente na hora que vira, assim, o olho, sabe? Então tem um toque um pouco diferente. Mas, esse outro lado a gente tem uma maquiagem muito bonita. Um esfumado muito bem acabado. Assim como esse lado, entendeu? Então, assim, eu achei uma paleta boa. Achei uma paleta boa. Digna de R$41,90 que eu paguei. As cores estão muito legais. Assim, bem parecidas com... Eles só trocaram a paleta, né? Eu ainda estou inconformada com isso. Mas, assim, bem parecida com a da Ruda. Não a que eles copiaram a capa, mas a outra. Então, assim, dá, assim, pra fazer muita coisa. Dá pra brincar demais com essa paleta. Se você sonha em ter a Nauri Nude... Chegou a hora, minha filha. Chegou a hora. Chegou a hora porque, olha, dá pra fazer muita coisa. Então, a única diferença que eu vejo é um pouco no dimensional, assim, da sombra brilhosa, sabe? Tem um toque um pouco diferente a da Ruda. Ela tem um pouco mais de glitter. Ela tem um Q diferente, mas não fica pra trás essa da Febela. Uma qualidade boa. Me impressionou, menina. Me impressionou. Fiquei bem feliz. Então, é isso, gente. Gostei. Achei um preço legal. Fiquei feliz. Eu só achei muito louco. É vocês entenderem, né? Achei muito doido aqui o negócio. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa comparação. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês comprariam essa paleta. Se vocês sonham com a Nauri Nude. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não tá inscrito. Deixa meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho